Situada no centro de boticas, a Loja da Avó é um dos espaços que vai marcar presença na 18ª edição da Feira Gastronómica do Porco. Venha daí connosco conhecer este espaço e os seus produtos. O conceito nasceu sobretudo com um objetivo de fazer uma dedicação merecida às minhas avós, daí que se chama Loja da Avó, e também promover os produtos da nossa região. Quais os produtos específicos que tem aqui à venda na loja? Temos uma variedade imensa de produtos, desde o presunto, o salpicão, todo o fumeiro, que já é de mais conhecido pelo público. Depois temos também a nossa bola de carne, que foi a moda bola de carne, o nosso mel, as nossas compotas de vários sabores, os nossos doces. Depois temos também o folar de boticas que aconselha que todo mundo prove. E temos uma variedade de produtos que vão desde o fumeiro, como disse, ao pão tradicional. A procura dos produtos locais é cada vez maior e Paulo Aleixo já pensa levar a Loja da Avó além fronteiras, com a abertura de um espaço em França. Queremos que a loja e este negócio cresçam, não só a nível local, não só regional nem nacional, como também internacional. Aliás, nós estamos já com um projeto para abrir em Bordeus, a breve prazo, mais de dois, três meses, vamos abrir uma loja em Bordeus. De que forma é feita a seleção dos produtos que têm aqui? A seleção é muito simples. Nós estamos próximos da Feira do Fumeiro. Os nossos produtores são todos credenciados e estão todos com produtos expostos na nossa Feira do Fumeiro. São produtores que já são conhecidos pelo público geral, pelo público que vem aqui à nossa loja e que compra na nossa loja online. São produtores que estão todos certificados. Temos a certeza de que os produtos que nós colocamos à venda e que adquirimos a esses produtores têm qualidade 100%. Mel, presunto ou compotas são alguns dos produtos que pode encontrar na Loja da Avó, um espaço acolhedor na Vila de Boticas. Mel, presunto ou compotas são alguns dos produtos que podem encontrar na Loja da Avó, um espaço acolhedor na Vila de Boticas.